Já te disse... Maiara e Fernando Zori estão mais juntos do que nunca. Neste domingo, o casal se divertiu em uma pescaria na fazenda do cantor. Depois, almoçaram na casa da mãe do parceiro de Sorocaba, que voltou a chamar a namorada pelo apelido carinhoso de Amor. E aí, amor? Esse pranguinho... Em sua rede social, Maiara mostrou uma mesa farta. Depois do almoço especial, o casal resolveu se divertir fazendo o que mais amam juntos, pescar. Em seguida, a cantora postou um clique ao lado do seu mozão e comentou... É o nosso jeito, é!